O lateral Hugo Malo do Internacional será julgado por um suposto abuso sexual na Espanha. A informação foi confirmada pelo Diário As, lá da Espanha, nesta terça-feira. O suposto crime teria ocorrido no ano de 2019, antes da partida entre Espanhol e Celta de Vigo. Celta, equipe a qual Hugo Malo era capitão. O jogador, hoje do Internacional, mas na época no Celta, lá da Espanha, é acusado de ter tocado os seios de uma mulher que vestia as roupas de um dos mascotes antes da partida. O jogador teria colocado as mãos por debaixo da fantasia desta mascote e acariciado os seios da suposta vítima. A mulher fez a denúncia para a Justiça ainda em 2019. O Gumalo deu todas as explicações para a Justiça Espanhola e declarou a sua inocência. Disse que sequer sabia se era homem ou mulher que estava por debaixo da fantasia do mascote. Disse também que estava muito focado na partida, afinal, o Celta de Vigo lutava contra o rebaixamento. E ele disse também que, além disso, a partida também estava sendo transmitida, ou seja, que tudo estava sendo filmado. Alguns meses após a denúncia, em setembro de 2019, o caso chegou a ser extinto provisoriamente, por falta de provas. Conforme a primeira instância na qual o caso foi julgado, as imagens não comprovavam, não mostravam claramente este suposto abuso sexual por parte do lateral. Em 31 de maio de 2021, porém, o Tribunal Provincial de Barcelona decidiu reabrir o caso após recurso por parte da suposta vítima. O juiz do Tribunal Provincial de Barcelona afirmou que, as imagens mostram que, embora pareça ocorrer rapidamente, a saudação do jogador com a mascote dura mais do que as saudações restantes feitas anteriormente. Ele também alega que as imagens mostram que, conforme a mascote se movia, ia retirando a mão do jogador. E depois foi pra trás do mascote masculino, como com uma espécie de defesa, de proteção. E que, portanto, o fato, o abuso pode ter, sim, ocorrido. O julgamento oral de Hugo Malo, lá na Espanha, vai acontecer no dia 11 de julho deste ano. Lembrando que o jogador tem contrato com o Inter até o dia 31 de julho deste ano. Ou seja, o julgamento vai acontecer um pouco antes do término do contrato com o Internacional. E eu sempre acho importante falar, nestes casos, que não dá pras redes sociais, pro pessoal na internet já tirar as suas próprias conclusões antes do julgamento. Nem em relação ao acusado e nem em relação à suposta vítima. Vamos esperar o desenrolar da justiça. Vamos esperar, então, este julgamento no dia 11 de julho. Neste momento, o Gumalo, lateral do Internacional, é acusado de abuso sexual na Espanha. Mas acusado é diferente de condenado. Agora vamos aguardar, então, o que a justiça vai decidir e acompanhar qual vai ser o futuro deste caso. Pelo lado do jogador, o empresário dele conversou com o jornalista Rodrigo Ramos sobre o caso, muito rapidamente, e disse o seguinte. Está tudo no tribunal. Já ganhamos uma vez. E ganharemos de novo no recurso. Então, este é o posicionamento oficial por parte do jogador através do seu empresário. Já o Internacional, até o momento, não emitiu nenhuma nota, não tocou no assunto. Então, nós não temos um posicionamento oficial por parte do clube em relação a este caso. Nós não sabemos se o jogador continuará no clube, mesmo com esta acusação tão grave. Se o Inter, para se prevenir, para se resguardar, vai acabar rompendo este vínculo, que já acaba no dia 31 de julho. Nós realmente não sabemos. Temos que aguardar o posicionamento do Internacional. Enfim, eu sei que este é um vídeo pesado, com um assunto bem complicado. E eu tentei trazer o mais detalhadamente, ao mesmo tempo, o mais rápido possível para ti, que me acompanha. E é sempre muito importante, se tu quer seguir apoiando esse trabalho jornalístico, jornalismo independente, colorado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Isso ajuda bastante com o crescimento do canal e com o prosseguimento desse trabalho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!